O que mais que eu peguei aqui, Douglas? Tá tudo ligada? Pegou uma... A treininha. Fala o... Ei, Douglas. Oi. Você... Você deixa a pitch aberta? Ou a sua? Tá aberta aí a live. Não, na sua live, no seu PC. Não, não. Tá certo. Deixa eu botar um facãozinho aqui. Mano, esses tiveram é muito alto, cara. Ué? Achei uma blazer. Achou? Achei. Mentira. Aqui, ó. Nossa, que cagão. Pegou? Nossa senhora. Bora ficar aqui em cima, véi. Aqui em cima? É. É eu que me odeio, porra. Não, mas tô vindo muito fácil, véi. Tchau. Tchau.